Não amou para mim não, você estava mentindo De tal algo que não me amou, que não gostou de mim Não sente a dor o meu fim Quais as irmãs que encontrar, pra fazer seus encantos Quer amar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente a dor, me perigo em risco de amor Me pude, não me alimenta, sabe que E já me conquistou, a dor de ser sofrendo Me pude, não me alimenta, sabe que E já me conquistou, a dor de ser sofrendo A dor de ser sofrendo